Foi só minha, foi minha feiura não. E agora nós vamos conhecer a Companhia dos Ferroviários. Gostaria que o senhor comentasse com a gente quanto que a companhia foi criada? Primeiramente boa tarde. Essa Companhia de Reis, eu não tenho conhecimento de quando ela começou. Eu sei tem mais de 30 anos. É que eu por ciência de Reis tem uns 15 anos que eu subi as quantidades. Então você herdou a companhia? Essa companhia ali, eu parava porque hoje em dia só tem três ferroviários. Eles falaram que foi o ferroviário, que era o ferroviário da FEPAS que criou essa companhia. Aí foi morrendo, morrendo, morrendo. Aí ultimamente o filho do papai que fazia parte da companhia, o pai dele faleceu. O copo também faleceu, eles queriam parar a companhia. Aí eu quando parava, falei, vamos montar uma, crer uma companhia pra mim. Aí o filho dele que eu alhei, o Fernando Arnaldo, falou, se eu soube montar eu vou te ajudar. Aí eu continuei um ferroviário por causa dele. Mas eu ia criar outro nome da companhia. Aí tem uns 15 anos que eu já assumi a companhia. E o que que te deu pro senhor montar uma companhia? Pro senhor ter uma companhia de Reis? Olha, eu desde que mora na Rota até 15 anos, eu falei, eu gosto. Eu me abaixava, eu trejei, eu me ensino e escrevi minha filha. Eu também tinha. Eu sou muito devoutes três reis, então quando eu tiver podendo cantar e andar, eu respeito qualquer religião, eu estou dizendo de Deus. Respeito qualquer um, mas os três reis eu abandono. Eu abandono. Só que eu me devo levar, eu devo levar, eu quero ver esse campeonato. E quantos foliões tem na sua companhia? Fazer 11. 11? Eles tocam o que? Aí eu toco o viola, né? O Kraut toca o violão. E o outro toco o violão também. O Valtinho não veio. Aí eu estou dizendo para o de hoje. Aí tem o Reisinho que toca para dentro. O Aleipu não veio, toca para o Badal, toca para o Adora. O Giaxel não toca nada, mas ele fica também. E meu neto, que é o Juninho, que está ali, eu toco o Badal. Eu toco qualquer instrumento, ele toca o Badal. Aí depois vem a Zeferinha no violão, vem a caixa e essa fone. Sr. Melancho, e essas pessoas já sabiam tocar instrumento antes de estar na competição? Engraçador. Eu já podia competir, antigamente. Só que aí, nós juntamos os lagodôs, nós nos morreros, nós não fizemos um quadro. O que está presente no meu neto, o Juinho. Muito obrigado. E como é que foi a festa de vocês esse ano? Fou que foi com a gente. Deu a quantidade de gente esperava? Foi muito boa. Não foi tanta gente, porque você viu que tinha uma festa naquele dia nosso aqui, né? Tem várias festas. Dia 30 de janeiro, eu digo que tem mais festas que esperava. Daí a gente não faz dia 6, porque foi uma festa, né? Mas foi muito boa. Você foi lá, assistiu, o que você achou lá a festa? Maravilhosa. Então, aí, para o dia, tem sempre mais, perdendo cada vez, melhorar mais ainda. Então, tá bom, Sobranço. Muito obrigada. Um prazer. Prazer foi meu. Tchau, tchau.